Minuto Aromático Minuto Aromático Uma oferta Aromáticas Vivas O mais fresco da sua cozinha Minuto Aromático Estamos de regresso para o nosso Minuto Aromático nesta edição de quinta-feira e hoje temos mais um grande tema Esta semana vamos falar sobre o manjerico que durante este mês de junho é basicamente a rainha em todos os arraiais portugueses Muito bom dia Cristina Eu nunca tinha pensado que o manjerico é também uma erva aromática, devo confessar Onde é que podemos usar esta fantástica erva? Bom dia Rui, sim é verdade O manjerico também é uma erva aromática, comestível e o seu cheiro e o sabor é muito idêntico ao manjericão e sendo assim combina muito bem com o tomate, as massas, as pizzas as saladas, igual como o manjericão Então todos aqueles manjericos que agora estão um pouco por todo lado à venda dão também para comer a isso? Isso já é mais difícil de confirmar E porquê? Porque muitos desses manjericos que agora temos à venda são feitos especificamente para decoração e muitos deles são usados bastante químicos Os nossos são biológicos por isso temos a certeza que também são comestíveis Agora já não consigo dizer o mesmo de todos Quais são os principais benefícios saudáveis desta erva? O manjerico é uma planta utilizada para o tratamento de flatulência, gripes, constipações e também de problemas digestivos Portanto, pode ser muito útil em diversas situações do nosso dia-a-dia nomeadamente, estou-me a lembrar obviamente das gripes, das constipações pode ser uma ótima ajuda Em relação aos cuidados é igual ao manjericão, basicamente? Sim, os cuidados são os mesmos não tolera baixas temperaturas tal como o manjericão não devemos colocar num local com sol direto mas com bastante luz e devemos regar sempre por baixo, pela base Que outras dicas nos podes dar acerca desta erva aromática? Primeiro dizer que tem o mesmo efeito do manjericão ou seja, que afasta as moscas e os mosquitos o seu cheiro Isso é muito útil Por isso, é muito bom para termos agora em casa Outra coisa que também gostaria de falar é sobre a forma de cheirar Já agora, o Rui como é que costuma cheirar o manjerico? Pois, eu faço aquilo que penso eu faz a grande maioria das pessoas Coloco a mão em cima, não é? E cheiro através da mão Pelo menos é o que eu ouvi dizer que é assim que se deve fazer Sim, é o que quase toda a gente faz Mas as outras ervas aromáticas como é que costuma cheirar? As outras ervas aromáticas pelo nariz Porquê que o manjerico é de facto diferente? É verdade Isso não passa de um mito E toda a gente cheira pela mão E nem se perguntou porquê E todas as outras Cheira pelo nariz A verdade é que podemos cheirar o manjerico pelo nariz Igual que mexerámos todas as outras Não faz mal nenhum nem a nós Nem ao manjerico Até pelo contrário O manjerico é muito sensível ao toque Tal como o manjericão Por isso não convém estarmos a mexer muito No manjerico Daquilo que eu percebi Este mito nasceu Porque o manjerico é uma planta muito sensível E é muito complicado As pessoas terem o manjerico Durante muito tempo Então começou-se a dizer Que o problema era o nariz Era as pessoas cheirarem com o nariz Que ele morria Que mochava por causa disso E isso foi crescendo Esse mito E até hoje continua E toda a gente acredita Que não se pode cheirar pelo nariz Mas podemos cheirar à vontade É verdade que eu nunca tinha pensado Muito na razão de cheirar com a mão Eu acho que é um bocadinho aquilo que é a rotina E lá está E o mito que vai passando Enfim Dentro da sociedade Mas ficamos aqui com essa dica importante Afinal de contas É apenas um mito Para a semana Qual vai ser o tema Que vamos ter aqui No nosso Minuto Aromático Cristina Antes de terminar Só queria dizer que Aromáticas Vivas Está de parabéns esta semana Fazemos 10 anos Muitos parabéns Desde já Fica aqui também Expresso Essa congratulação Por parte da Rádio Alto Minho E para a semana Vamos falar sobre os coentros Essa erva aromática Tão amada pelo sul do país E tão adiada pelo norte Pois E verdade seja dita Quando vamos lá para baixo Gostamos muito desta erva Em muitas refeições Que tomamos cá para cima Ou é falta de jeito Ou é desconhecimento Sim Vamos ficar a saber mais Na próxima semana Seguramente Ferece-me muito bem Cristina Muito obrigado mais uma vez Boa semana Parabéns A Aromáticas Vivas E até à próxima quinta-feira Adeus Até para a semana Adeus Até para a semana Minuto Aromático Uma oferta Aromáticas Vivas O mais fresco Da sua cozinha Minuto Aromático Minuto Aromático Uma oferta Aromáticas Vivas O mais fresco Da sua cozinha Minuto Aromático Minuto Aromático